No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como seria o universo de Naruto na vida real E vou estar comparando com o universo de Naruto no Minecraft E isso vai ser bem divertido Bom rapaziada, já estou aqui no mundo de Konoha no Minecraft, tá? Como vocês podem estar vendo, é uma Konoha bem bonitona e muito grande Só que assim, eu não estou sozinho pra estar conferindo o Naruto da vida real Seja o modo, a raposa de nove caudas, os poderes, tudo Porque a gente vai comparar o Naruto da vida real com o Naruto do Minecraft E pra isso, eu estou pedindo a sua ajuda, Rino Você quer me ajudar aí pra gente fazer essa comparação, cara? Ah, claro que eu quero, mano Deve ser mó da hora fazer aqui, ó, tipo um cosplay aqui no Minecraft É tipo isso, cara, a gente vai ter que fazer as comparações Beleza, galera, primeiro aqui estamos em Konoha Mas vamos pra parte mais interessante Que é ver como seria o Naruto na vida real No caso, o universo de Naruto Aqui no YouTube tem um canal chamado de Alex Rosa Ele faz várias produções de como seriam os animes na vida real E o vídeo mais assistido dele é o Madara Ele passou 150 dias pra criar o Madara Tanto que eu já tô até com o vídeo aqui, galera E no vídeo dele tem todo o processo de criação Como seria o Madara na vida real, cara Bom, eu vou pular essa parte de criação Até porque se vocês quiserem ver o vídeo completo É só ir lá no canal dele, tá? Que é bem bonitinho Recomendo demais E eu vou pular pra parte que ele apresenta o Madara da vida real Que no caso, é esse daqui o resultado final Se liga, mano Ó, vai começar Esse daí é o Madara, era o Tensei Tá usando o Hinegan E ó o Suzano Nossa, ô Rinos Ó, como seria o Suzano da vida real, cara Mano, olha que lindo isso Ó o Kakashi É, o Kakashi da vida real Aí o Temari Ó, o da hora, mano É que ele poderia facilmente fazer um filme, né, cara? Com isso É, mano, imagina lá Naruto, Quarta Guerra Ninja O filme, mano Então, ó o meteoro caindo Tá Poxa Não, não É da hora Olha isso Ele capricha, galera Então, mais ou menos o Madara na vida real seria assim E ele também fez um vídeo, galera Se transformando no Sasuke Onde tem todo o processo E ele vai mostrar o Suzano O do Sasuke na vida real Cara, é muito interessante Porque a gente já viu o do Madara E agora eu tô mais ansioso ainda Pra tá vendo o do Sasuke Vamos ver como vai ser aqui o do Sasuke, ó Ó, a risada do Sasuke Já tá da hora Eita preula, Rinos Tá Poxa, Rinos Caraca Que lindo Mano, se você viu um desse na vida real Eu acho que eu ia sair correndo, cara Eu também Olha esse bicho, ué A espadona Bom, agora que a gente já viu como seria o Suzano da vida real Chegou a hora da gente ver o Suzano aqui do Minecraft Bom, Rinos Aqui nesse mod de Naruto Você nasce com esse menu pra se criar Vamos fazer assim Você se cria como o Sasuke E eu vou me criar como o Naruto Pode ser? Pode ser, mano Então demorou, galera Aqui tem todo o sistema de criação aqui, ó Onde eu consigo escolher meu olho Tudo bonitinho E eu vou me criar igual o Narutinho mesmo, ó Eu quero ver se tem o Naruto Shippuden Mas eu acho que não tem, não Só tem o Naruto Teleste E o Naruto Clássico Então eu vou tá escolhendo o Naruto Clássico aqui mesmo Nossa, esqueci Ah, lembrei a cor do olho do Sasuke Ah, é preto, né E aqui eu posso até escolher o meu clã Sendo Chiha, Uzumaki e Ryuga e Senju Ó, tem até Shinoi e Kazekage Que da hora Não tinha antes aqui, né Nesse mod não Mas eu vou tá escolhendo aqui o Uzumaki como Naruto O meu chakra é óbvio que é o vento, né E agora eu sou usuário de estilo vento E eu posso também tá escolhendo até a roupa que eu uso, cara Não tem a roupa do Naruto, galera Infelizmente aqui não tem a roupa do Naruto como roupa inicial Eu vou tá usando aqui a do Sasuke Mas se eu não me engano Eu acho que no criativo tem a roupa do Naruto, ó Deixa eu tirar aqui isso daqui Ó, e aqui tem várias roupas do Naruto Vou pegar todas as roupinhas do Naruto E vou ver qual fica mais bonita em mim, galera E eu acho que essa daqui, ó Do Naruto Shippuden foi a melhor Olha como o Narutinho ficou, cara Ficou muito tirado Ô, Rinos, agora que você já virou o Sasuke, cara Entra aí no criativo E coloca o Sharingan do Sasuke E o Suzano Só pra gente tá vendo se é parecido com o da vida real Mano, eu vou colocar aqui Pera aí Ô, Rinos, eu me criei aqui como adolescente Eu vou virar adulto Olha aí, eu crescendo Pra conseguir ver minha mão Agora tá perfeito, cara Eu já estou quase preparado aqui pra mostrar, tá? Pra você Aham, e olha isso Olhando aqui, mano O outfit tá bem parecido com o do Sasuke mesmo, galera Cara, essa Adam aqui é muito da hora, mano Crazy, se prepare Porque eu tenho o Sharingan Coloca aí, deixa eu ver Pera aí Agora vai aí Aê, Rinos Agora você tá aí como Sasuke já, mano? Ó, como você pode ver aqui Olha, eu tô de Manquee Aqui no Minecraft, mano Cara, agora vamos comparar os Suzano Mostra aí os Suzano do Sasuke Mano, olha aqui, ó Começa com esse aqui Uh, da hora, hein Ó o bração aí, né? Agora, mano Nós aqui é pra segunda forma, tá? Deixa eu ver Ó, caraca Essa forma parece a do vídeo, não parece? Parece, parece Mas a próxima é a melhor, Crazy Deixa eu ver Deixa eu ver Esse daí tá irado, hein? Beleza E agora, a última Venha Suzano, perfeito Caraca, moleque Esse daí é o mais estiloso de todos Mas agora você já tá criado como Sasuke Eu acho que chegou a hora da gente ver as coisas do Naruto da vida real O que você acha? O que ele tem? Jutsu clones das sombras, né? Mano, pode ser Mas sabe o que eu tenho aqui? Que eu não posso estar mostrando como é na vida real O que? Isso daqui, ó Calma aí Ó, ó, ó Jutsu sexy Aí, ó Na vida real eu não posso mostrar isso, né? Mas aqui no Minecraft eu tenho isso liberado, velho Não, você vai ver o que é o Naruto na vida real Você vai ver, você vai ver Ó, Rinos Lançou um trailer que estão falando que vai ter um live action Do Naruto na Netflix Eu nunca assisti esse trailer Eu vou parar em primeira mão pra assistir com você esse trailer Porque nesse trailer mostra a Kurama, mano Mostra, velho Acho que eu também nunca vi esse Ó, o Rasengan Dá pra nós mostrar como é o Rasengan no... No Minecraft A bandana aí também Ó essa voz Nossa Senhora Ó Ô, né? Vai ter que mostrar esses Jutsus também, hein, mano Isso é da hora, hein Ó, o Itachi O Sasuke aí que você já virou Ó, o Gai Você viu? Vi Ó, o Madara aí Madarão O Madara Ó, o Naruto Ó, a vila da... Da areia Ó, o Gaara Toma É Esse é o Kimimaro Tá, mas o que eu quero ver... Ó, o Shidori, mano Louco Eu quero ver a Kurama, hein, mano Eita, Rinos Você viu? Ó, tem o Rasengan Shidori O Obito Não, mas eu quero ver mais a Kurama, mano Eu quero... Tá dando todo o desfoque e o foco pra Kurama, né Ah, será que só mostrou ela ali? Só eu... Só um take-in Ah, não, não Não vai ter que ver outro Não, não vai ter que ver outro, Rinos Só foi Ó, esse daqui, ó Olha esse daqui É 12 segundos só Só não pode aparecer esse daqui, né Aí não pode, aí não pode Mas, ó Olha como seria a Kurama na vida real, mano Olha o tamanzão dela A diferença dela pro Naruto Você vê... A mão dela é maior que o Naruto, pô A pata dela É Ó, da hora Não, da hora 12 segundos só Mas, ó, Rinos Eu também deixei separado Ó, aqui tem um vídeo separado Onde mostra como seria todas as bijus Na vida real, mano O que você acha da gente ver esse vídeo? Ah, não pode ser, velho Vamos ver como vai ser o Shukaku de primeira vez Ó, o Shukaku Ele era pra ser desse jeito Ah, da hora, né Meu Deus, que bicho feio Não, eu achei que combinou Ó, o Matatabi é um dos mais bonitos Na minha opinião Vamos ver É, verdade Ah, ficou irado Ficou irado Vamos ver agora o Isobu Isobu é o mais feio de todos De longe Eu acho o Isobu mais feio É, ele é o Eu também acho ele o mais feio E, ó Nossa, dá nem pra ver ele Eu acho que a pessoa que tirou essa foto aí do Isobu Tava com o TechPix, mano Ó, esse aí também é um dos mais bonitos, tá? É, ó O Songoku é irado Deixa eu ver Ah, que isso, mano Aí os caras estão trolando Aí, Rinos Peguei aqui um vídeo melhor pra gente estar assistindo, ó O Shukaku é o mesmo O Matatabi que eu vi também é o mesmo O Songoku dá pra ver um pouquinho melhor Mas ainda tá meio ruim Não, o Isobu pulou o Songoku, né? Por algum motivo Mas, ó, o Cocô Ó E ele é feio, tá? Não, o Cocô é tirado Aqui, ó O Songoku erraram a ordem Ah, dá pra ver melhor, hein? Ó Da hora Vamos ver aqui o Saiken Ah, se eu vejo um Eu vou pra cima, mano Eu acho que eu amasso um bicho desse na mão Ó Ó Esse aqui ficou irado O Saiken, né? Vamos ver o Choumei O Choumei eu acho que ficou muito feio também, mano Ah, o Choumei é um insetão Seria um insetão bem grande aqui na vida real Vamos ver o Gilk Que é um polvo Ah Acho que não ficou tão parecido com a vida real, não, mano O Gilk Vamos ver se tem outra imagem aí pra ajudar a gente Não tem outra imagem do Gilk Ah, lá vem a Kurama Ah, a Kurama deve ter Nossa Não, tem que ter uma imagem mais realista da Kurama Vamos ver o... Ó Não, o Jubi ficou massa Cara, eu quero... Eu queria ver uma imagem mais realista da Kurama Será que tem aí no Google, mano? É isso que eu quero ver, mano Kurama vida real Como seria a Kurama na vida real, cara? Porque só num vídeo a gente conseguiu ter... Ter aquela base, né? Ó Aqui já é uma Kurama bonitona Aqui também é uma bonitona E aqui é uma pequenininha, Rinos Uma filhote Mas eu acho que a Kurama seria mais ou menos assim na vida real, né? Nossa senhora Se fosse assim, mano Eu adotava pra mim, tá? Ah, eu não, mano Eu ia ter medo Olha esse bichão aqui, véi Relaxa, pô É só domar com ração Ah, demorou então Agora vamos ver como é no Minecraft Ó, Rinos Eu vou colocar aqui a Kurama, tá ligado? Só pra gente tá vendo como ela é Olha aqui Ela já é gigante, cara Tipo, muito, muito, muito grande Olha isso Caraca Ela é bonitona, tá? Não, ela é, mano Ela é lindona Olha isso daqui, Rinos Cara, será que nós, no máximo, conseguem enfrentar a Kurama? Será, mano? Acho que não Ó, eu não sei Porque, ó, pra eu enfrentar a Kurama Primeiramente, pra eu virar a Kurama Eu tenho que enfrentar ela Então deixa eu tentar derrotar ela aqui Vai Ó, eu acho que eu derrotei ela Ih, não Eu tenho que aprender um Jutsu antes, ó Eu tenho que vir aqui Eu acho que é em loja Jutsus E eu tenho que aprender o Jutsu de selamento Que fica em outros Eu já vou aproveitar Vou aprender esse Vou aprender esse Mano, eu vou aprender todos os Jutsu aqui, ô Rinos Aqui, selamento Foi, mano Aprendi aqui o selamento Agora que eu tenho o selamento Cadê aqui o selamento? Eu tenho que tá evoluindo esse selamento pro último nível, ó Vamos lá Tá, agora vamos colocar aqui a Kurama E vamos setar a minha força Vamos ver se agora eu consigo selar a Kurama Cara, eu não tô conseguindo selar a Kurama, Rinos Mas eu acho que só de pegar aqui, ó No criativo eu já consigo usar alguns modos dela Porque eu sou o Uzumaki, ó Que nem, eu já tenho aqui esse modo aqui Muito tirado da Kurama Da hora, né? Da hora E também tenho esse modo aqui da Kurama Aqui, ó Show de bola É, esse aí ficou meio estranho, né? Ah, eu achei que ficou legal É que esse daqui é da Kurama também, ó Temos aqui um iniciar confronto com a Kurama Que é pra eu derrotar ela pra selar o chakra dela Cadê ela aqui? É que eu tava invocando a Kurama errada, ô Rinos Por isso que eu não tava conseguindo selar ela, mano Ah, tava Agora você ia spawnar certo, né? Agora eu ia spawnar certo, ó Beleza E de qualquer jeito eu não consegui selar ela, Rinos Pô Mas não tem problema não, não tem problema não Porque aqui temos também o modo Barion, cara Muito tirado Só que, assim, Rinos Agora que a gente já viu a Kurama O que você acha da gente estar vendo uma luta do Naruto e do Sasuke na vida real? Como seria? Naruto e do Sasuke na vida real? Uhum Antes dessa luta, receba Nossa, da hora, da hora Vamos ver como será uma materaço na vida real, cara Aqui tem um vídeo que tem Naruto vs Sasuke dublado Olha isso É muito tirado, mas ele é um vídeo muito longo Então eu já vou pular pra parte da batalha, ó Se liga Ó o Rasengan, como seria na vida real Nossa Vamos, Sasuke! Vamos, Sasuke! Você tá torcendo pro Sasuke? Olha, eu sou ele A Naruto caiu, é igual no desenho, né? Igual no anime, no caso Tomou aquela bica Ó, da hora Cê é louco Será que o Sasuke vai usar uma materaço aqui? Porque é aquela luta final, né? Eu acho que ele usa no começo, se eu não me engano Deixa eu ver Aqui, ó Bem aqui no começo, ó Ó Ó, ele vai usar no Naruto O Naruto consegue tirar Igualzinho no anime, ó Caraca Aí, ó Primeiro personagem é evitar o materaço, tá? É, não Olha isso O Naruto é absurdo, cara O Naruto é absurdo Aí, deu errado Ele tá sem Sem chakra E aqui começa o porradão sincero Eu quero ver se tem mais Jutsus, galera Pra gente tá comparando os Jutsus E é daqui que vem a cena da Kurama, ó Ó Caraca, mano Olha aqui Agora vai ter os poderes aqui, ó Se liga Vamos ver, vamos ver Ó lá Tom Eita, poxa Doshidori Caraca, moleque Lá vem um ataque final Oi, é bem feito, né, Rinos? Que é, mano Ó Adeus, braços É mesmo, né Nessa cena, né É Caraca Não, mas é da hora demais, véi Nossa, imagina uma luta dessa na vida real, Rinos O mundo acabava É, ia ser um absurdo Ia ser um absurdo Bom, agora que a gente já viu essa luta, Rinos Eu vou mostrar os poderes do Naruto no Minecraft E você mostra os poderes do Sasuke no Minecraft Pode ser? Pode ser, pode ser Ó, o Naruto começa primeiro com o Rasengan, ó Toma, você viu? Que isso? Ó, aonde no Shift eu carrego aqui o Rasengan E depois eu solto ele Da hora demais Temos aqui o Multiclones das Sombras, ó Que eu acabei de evoluir E chamei Olha o tanto de clones que eu consigo estar chamando, Rinos Caraca, mano É muito clone Olha isso Tá, poxa, moleque Nossa senhora Tem uns 20 Tem uns 20 Naruto aqui, cara Tem muito Naruto, véi E eu também tenho a invocação aqui do Gamabunta, né Só que eu vou lá pra fora pra conseguir estar mostrando melhor, galera Porque daqui não vai dar pra ver direito, ó Mas vamos lá Eu vou invocar primeiro o sapinho, ó Cadê o sapinho? Aí, ó Veio primeiro o sapinho Aí eu vou evoluir pra invocar o sapo um pouco maior Chamei o sapo um pouco maior Agora eu vou chamar o sapo um pouquinho maior também E também eu posso evoluir pro último sapo de todos Que é o próximo, ó Que agora vai vir um grande E agora é o maior sapo de todos Toma Ele é muito grande, cara Mano, ele é muito, muito grande A gente poderia ver o Naruto chegando com o Pain Pra ver se mostra o sapo, né, mano? É, mano Será que tem? Será que tem? Eu acho que tem Eu acho que tem Tem um vídeo aqui de 40 segundos Que é Naruto vs Pain Tem mais de 3 milhões de visualização Ó Será? Ah, mas eu queria ver o sapo, né, mano? Eu não queria ver os poderes Ó Da hora Será que eles falam no final, não? Não, acho que não vai ter o sapo Ah, eu queria ver o sapo, cara Bom, galera Eu não tenho sapo, mano Eu queria ver o sapo Tem esse vídeo aqui, ó Que mostra, ó Ele reaplicando a cena Vamos ver o Naruto chegando pro sapo Mas daqui dá pra perceber Que é tudo menos vida real, galera Isso daqui não É É Olha os sapos aí, ó É, tá os sapos aí Tá os sapos aí Bom, Crazy Como vocês podem ver aqui, né Esse daqui é com o meu Rinnegan E aqui nós temos o poder do Amaterasu, mano Ó, se liga Ó, o Amaterasu Galera, aqui nesse mod Eu vou até ficar no Survivor Eu uso em mim Eu fico pegando fogo até de base Não tem como escapar do Amaterasu É Peraí que eu tô Acabou o tchaca Acabou o tchaca É porque também tá no pisco, né Eu não vou tomar dano Mas vai, tenta aí Você viu? Ó, deu tempo Você já morreu É roubado demais o Amaterasu, mano Ai, Crazy Também temos sabe o que aqui? O que? Sou eu, bola de fogo Ó, bola de fogo também Muito irado É que eu tô sem vida, ô, Rinos Mas vai, usa aí o bola de fogo Ó, se liga, se liga, se liga Ó, da hora, né Então bom, galera Infelizmente não temos o Shidori Mas a gente conseguiu ver várias coisas aqui Do Naruto na vida real e no Minecraft E bom, galera Conseguimos ver algumas coisas Como seriam o universo de Naruto na vida real Algumas bijus e alguns poderes, etc E comparamos aqui no Minecraft E é um pouco diferente, né Até porque não existe na vida real É apenas um anime E no Minecraft é um jogo Mas eu gostei bastante de fazer essa comparação E você, Rinos Mano, eu achei da hora Mas, ô, Crazy O que? Olhe para o céu E tome isso Uuuuh Olha aí, o poder do Madara O Rinos tá mostrando agora, galera Olha aí, ó Esse daí é o Shibaku Tensei do Pain, não é? É Caraca, molecote Mano, é insano, né, galera Olha isso Caraca Não, é insano, galera É insano Esse mod aqui do Naruto é muito bonito Mas bom, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo